Bom, daqui a pouco você vem aí tomar um chope, um chope, uma cerveja com o Luiz Carlos e o Andréia. Não, não, pai, todo dia? Ué? Não. Ué? Não é mais Natal, nem é mais. Ah, sei lá. Ué? Fala aí, irmão. Vamos beber, senhor. Pô, vamos ver, tia, vamos beber. Ah, é tão gostoso. É, é bom, né? Maria. Oi, Marina. Deixa eu conversar com você, que é um assunto muito sério. Oi, o Caio fez um negócio aí. Cuidado, com a Unimed. Ah. Mas você sabe a conta que veio pra pagar? Por quê? Hã? Por quê? Porque eles não andam de, 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 de bacharé. Eles andam só pra frente. Quem? A Unimed? A Unimed. É, eles andam pra frente. Até dia 15. Tem que pagar dois mil e trezentos reais, lá. Tá. Ele que fez o plano de saúde. Isso. Mas agora, que nem ele vai fazer uma coisa dessa, ele tem que conversar comigo se a possibilidade da gente tem que dar ou não. Não é? Como que ele vai fazendo essas coisas aí, sem mais e sem menos? Ele também não sabia que vinha uma conta dessa, né? Então, e até o dia 15 tem que pagar. Sim. Então, eu já falei pra ele, pra ele pegar amanhã, leva o dinheiro lá pra pagar e, como é que fala? Cancela. 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 E cancela aquilo lá. Por quê? Não, porque não vai pagar aquilo lá, não. Depois vem uma conta atrás da outra de mensalidade. Cancela. E não é barato, não. É caro. Então, amanhã, se Deus quiser, eu queria falar com você. Você, daquela conta que você tem lá, nossa, você tira mil sete e cinquenta. E o... Então, amanhã, se Deus quiser, eu quero falar com você.